E vamos lá, as pessoas bonitas, né? Elas têm vantagens na vida que são injustas, eu percebo isso. Muitas vezes você... Quantas vezes vocês já não assistiram o vídeo porque tinha uma mulher bonita no vídeo, na Thumbnail? Sem nenhum outro motivo, não estava fazendo nada demais, era só porque era bonita fazendo alguma coisa. Quem nunca? Quem nunca, né? Que atira a primeira pedra. Vamos lá. Ele ficou no vídeo, assistiu um vídeo inteiro até, às vezes. E nem era nada demais, era só porque era pessoa bonita fazendo aquilo. Isso aí, meu vovôzinho. Do contrário de você, né? Que é uma pessoa feia, jogando a pokebola, que eu já sei, meu Deus! Tá, desculpa aí, vovôzinho. Desculpa, você nem é feio. Você é feio, sim. Mas é uma pessoa simpática, nem é. Mas eu só quero tentar diminuir a crítica que eu fiz.